Se me canta com o rodário, rapaz, alê! Eu também passei O resto está assumado Só que enxamei o meu amor E não te esqueci, não, não, não Eu também passei Eu te liguei, eu não vou atirar E me senta fazendo a honra E não vou atuar, chorando Eu também passei 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 Eu também passei